Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e acaba de vazar um documento que detalha a resposta da Rússia aos sobrevoos de aeronaves norte-americanas, britânicas e francesas no Mar Negro. E nele consta um caso em que um caça SU-27 chegou a disparar um míssil próximo de um avião britânico RC-135 e a publicação afirma ainda que isso quase causou a queda do avião britânico. Jornalistas do The Washington Post tiveram acesso ao documento classificado como secreto. Ele detalha alguns casos ocorridos no período de 29 de setembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023. envolvendo as interceptações de aeronaves e veículos aéreos não tripulados que realizavam voos sobre o Mar Negro. E o documento descreve um incidente ocorrido em 29 de setembro quando um caça SU-27 disparou um míssil próximo a uma aeronave de reconhecimento britânica RC-135 que realizava um voo de patrulha de rotina no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro. A gente até tinha visto esse caso aqui no canal e na época, de acordo com o secretário de defesa britânico, Ben Wallace, ele discutiu esse incidente com o ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, e as autoridades russas afirmavam que o míssil teria sido disparado por engano devido a uma falha técnica. Mas o documento diz que o incidente foi muito mais grave do que o inicialmente divulgado e que, na verdade, o caça russo teria quase derrubado a aeronave britânica, afirmando exatamente o seguinte. O caça russo quase derrubou um avião de vigilância britânico no ano passado. O incidente foi mais significativo do que o inicialmente divulgado e poderia ter trazido diretamente os Estados Unidos e seus aliados da OTAN para a guerra. O material também observa que os países ocidentais continuam prestando assistência aos militares ucranianos, coletando informações sobre a situação atual, mas sem se envolver em um conflito direto com a Rússia. E ainda de acordo com o documento, os aviões norte-americanos, franceses e britânicos realizam voos constantes de vigilância, mas não violam o espaço aéreo russo. E esse documento ainda apresenta um mapa com um limite traçado sobre seções do Mar Negro para marcar onde os aviões de vigilância podem voar. E, atendendo a legislação internacional, essa área começa a cerca de 12 milhas da costa da Crimeia. O mapa também inclui uma segunda linha a cerca de 50 milhas da costa que parece ter sido estabelecida para que pilotos mantenham suas aeronaves mais distantes da península. Mas o secretário de defesa norte-americano afirmou recentemente que os Estados Unidos continuarão a voar, abre aspas, para onde a lei internacional permitir, fecha aspas, rejeitando a reivindicação dos russos de uma zona de exclusão autodeclarada em partes extensas do Mar Negro. E quanto a isso, um porta-voz do Pentágono, o general Patrick Ryder, disse no mês passado que é importante manter o Mar Negro e os céus abertos a todas as nações e que o Mar Negro é uma via marítima internacional crítica que apoia muitos aliados da OTAN e que não pertence a nenhum país. Então era isso, pessoal. A gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês. Coneça também o nosso novo canal, o canal AeroMil. O link está ali na descrição. E para você que gosta de miniaturas de aeronaves militares, não deixe de conhecer a nossa loja. E além das miniaturas, você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau!